Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. A palavra de Deus diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Consagrar é orar, consagrar é apresentar a Deus. Consagre a Deus tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. A minha oração hoje, eu quero consagrar seus planos, seus projetos para essa próxima semana. Eu quero consagrar, apresentar a Deus sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida física, sua vida familiar. Nesse domingo, começo de semana, eu pedirei aos céus que te dê a vitória, que o nosso Senhor Jesus vá na tua frente, como diz a palavra de Deus no livro de Isaías 45. Eu irei adiante de ti, aleluia. É muito forte, né? Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou Deus. Então, eu quero consagrar essa semana para Deus, esse domingo e essa semana inteira, para que a sua vida venha a ser uma bênção. Sabe? Que você não vá até a bênção, mas a bênção vem até você. A bênção te encontre, a bênção te abrace. Deuteronômio 28 diz isso, que a bênção de Deus iria nos encontrar. Quero que você escreva aí abaixo. O nome disso é Dar Legalidade. Escreve assim, Esta semana, esta semana, a bênção de Deus virá ao meu encontro. Aleluia! Só coisas boas, só vitória. Esta semana, as bênçãos de Deus virá ou virão ao meu encontro. Escreve aí, por favor. Essas semanas, as bênçãos de Deus virão ao meu encontro. Eu quero orar por você, você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui é porque Deus, sim, tem um plano, tem um propósito. Deus tem um mover a fazer na tua vida e é por isso que você está aqui. Eu vou orar por você agora. E se você sente assim, bispo, eu preciso muito de oração. Eu preciso de oração pela minha vida sentimental, pela minha vida financeira, familiar, pela minha saúde. Então, além da oração que eu irei fazer agora, olha o que você irá fazer. Você vai clicar aqui abaixo, está vendo aqui na palavra inscrever-se. Isso é muito importante para você. No momento que você clicar na palavra inscrever-se, é gratuito, não paga nada. O próprio YouTube vai escrever, registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. A partir desse momento, seu nome vai estar registrado aqui. E as três vezes ao dia que eu entrar para orar, seu nome, sua vida serão apresentados a Deus. Você verá, você vai sentir que a oração está te ajudando, que a oração só trará, só fará coisas boas na sua vida. Amém? A oração, ela repreende a força do inimigo. A oração repreende a força do adversário. Eu estava, estou falando aqui agora, eu lembrei de um testemunho, de uma ovelha. Eu fiz isso aqui tem algum tempo, não sei se você lembra. Quem lembra, escreve aí. Eu lembro. Eu estava nessa oração. Uma ovelha que disse que eu dei uma direção de tocar a mão na porta e orarmos o Salmo 23. Tocar a mão na porta, encostar assim, a mão na porta e orar o Salmo 23. E quando, e foi na oração da meia-noite, e quando eu comecei a orar, porque a palavra de Deus diz, Deus diz, reforçarei, abençoarei as trancas da tua porta para que o inimigo não entre. Então, quando ela disse, bispo, eu coloquei a mão na minha porta, estava fechada. Eu coloquei a mão, comecei a orar. Eu senti como se houvesse alguém do outro lado da porta, empurrando a porta com muita fúria. Eu comecei a me arrepiar, eu fiquei com medo. Eu pensei em sair correndo, mas o Salmo 23 me fortaleceu e eu fiquei ali orando até o fim, até parar aquela situação. Então, assim, é muito, muito forte. Essa ovelha, ela trabalha de, rodando o aplicativo, é uma pessoa de muita fé, é uma guerreira, ela é uma mulher, é uma guerreira, uma pessoa que acorda cedo, vai dormir tarde, na luta, na labuta, para trazer o pão de cada dia para os seus filhos. e ela contou essa experiência espiritual que ela teve. Então, ali, ela sentiu que realmente havia um mal tentando rodear a sua casa. Então, a oração, ela tem o poder de desfazer, sabe, todo o levante do inimigo, do adversário. E em breve, eu vou fazer isso de novo. Em breve, talvez amanhã, eu vou fazer essa oração de novo, declarando que o mal na tua porta não entre, não faça morada. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar antes, eu quero aqui dizer, né, eu estou muito feliz, eu já estou com o coração aqui, palpitando de alegria, porque é hoje a nossa visita do profeta, o nosso encontro. Os portões já acabaram de se abrir lá na Fonte Nova, os portões acabaram de se abrir, né, para as ovelhas entrarem. Eu digo para você, não falte, é a última visita do profeta do ano aqui em Salvador e também, certamente, da Fonte Nova. Certamente, eu não farei mais outra visita do profeta na Fonte Nova. Já fiz uma, já fiz duas, essa é a terceira. Para quem entende, sabe que um evento em um estádio de futebol, o valor é muito alto, o gasto é altíssimo, fora que todos os trâmites de segurança, olha, é um desgaste muito grande para você conseguir fazer um evento, um estádio, um evento dentro de um estádio de futebol. É muito complicado, mas, para a glória de Deus, está saindo. Então, esse é o último. você que pegou a sua senha, você que pegou, tem gente perguntando, bispo, lá fora vai ter telão? Lá fora vai ter telão? Vai ter estrutura? Sim, nós montamos, porque sempre vai pessoas que não pegam a senha e que ficam lá fora para assistir. Então, lá fora vai ter telão, vai ter todo, vai ter água, 90 banheiros químicos, vai ter toda a estrutura. Na verdade, essa visita do profeta foi a maior estrutura que já fazemos, que já fizemos na Fonte Nova. Está sendo essa aqui agora. Está sendo essa aqui agora. Da outra, tinha só uma rampa. Nós construímos uma escada para o campo para ficar fácil. Então, ficou bem fácil, bem rápido. Tanto quem vai ficar no campo, quanto quem vai ficar nas arquibancadas vão entrar muito rápido. Você não leve guarda-chuva pontiagudo. Você pode levar sombrinha, tá bom? Meu bispo, a minha senha veio à la norte, a do meu marido à la sul. Vocês vão chegar lá e falar com a equipe, olha, estamos em lugares diferentes. Eles vão colocar você ou em um ou em outro lugar para os dois ficarem juntos. Tanto marido, mulher, pai, mãe, entendeu como é? Neta e avô, como pedir, falaram comigo, vai ser dessa forma. será lindo. E assim, é impossível você de Salvador faltar. Tem caravanas vindo de todos os lugares. É impossível. Você não pode perder a última visita do profeta na Arena Fonte Nova. Você não pode perder hoje. Tá bom? Terminando a oração aqui, já se arruma, já vai. Já tem gente lá. Já tem gente lá desde a madrugada. Você que está em casa, se arruma rápido e vai. Tem gente pedindo o cardê mais que vencedores. Porque pediu em casa, não chegou. Você pode pegar o seu carnê mais que vencedor lá na porta também. Tá bom? Lá na porta vai ter pessoas com carnê. Você pode pedir um ou dois. Tem gente que, por exemplo, Brasília, teve pessoas que chegaram lá e pediram doze. Doze carnês. Então, você pega um ou pega quantos você quiser. Lá na porta vai ter. E a pulseira do Salmo 91 que você vai receber. E quando você receber essa pulseira, observe. Vai ter uma surpresa para você. Lá dentro eu vou falar. Tá bom? Lá dentro do estádio eu vou falar. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora orar consagrando, consagrando sua vida, consagrando seus caminhos, consagrando tudo a Deus. amanhã, amanhã, vamos fazer dois dias de campanha debaixo da bênção do Salmo 23, viu? Dia 22 e dia 23. Vai ser algo profético, vai ser algo forte. Não quebre a oração do dia de amanhã. Tá bom? Nós vamos orar agora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, começamos, Pai, o nosso dia orando e temos a certeza que terminaremos o nosso dia agradecendo. Pai, a Tua palavra diz consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão abençoados. Senhor, então eu quero te pedir consagra o nosso domingo, consagra o nosso dia, consagra, meu Deus, a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Que todos os dias desta semana venham ser consagrados, abençoados por Ti. Pai, e eu creio na vitória, eu creio na bênção, eu creio no milagre, eu creio que todos esses dias, a partir de agora, são apresentados, são consagrados, são protegidos, iluminados, direcionados, pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus, diga, eu creio. Hoje, dia 21, nós começamos hoje, o Espírito Santo falou em meu coração, faremos três dias, dia 21, dia 22, e dia 23, representando o Salmo 23, faremos três dias, orando, orando, o Salmo 23, estendendo a mão para a porta da Tua casa, estenda a mão para a porta da sua casa, por favor, mesmo você que está no seu quarto ainda deitado, deitado, estenda a mão para a porta da casa, e ore assim comigo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz amém, diga graças a Deus, escute o que eu vou te falar ovelha querida, amanhã, segunda-feira e terça, estaremos também orando o Salmo 23, representando hoje, Pai, Filho, Espírito Santo, três dias orando o Salmo 23, estendendo a mão para a porta da tua casa, entrará pela porta da tua casa, paz e prosperidade, você crê, não perca, não quebre, nossa próxima oração será às 18 horas, peço a você agora que você compartilhe essa oração com 23 pessoas, não deixe de fazer isso, representando a bênção do Salmo 23, estaremos em três dias debaixo da bênção do Salmo 23, estendendo a mão para a tua porta e no último dia, eu vou pedir para você ir lá e tocar na tua porta e orar comigo o Salmo 23, amém, tá bom, tá certo, compartilhe, coloque o link dessa oração também nos seus status, nos seus stories, tá bom, 18 horas nós voltamos, eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.